Não ouvi-te discutir, vim aqui comunicar-te uma decisão. Todos os caminhos vão dar ao mesmo lugar. Trouxe o combinado? É o que vira uma fotografia, agora já senti uma oportunidade. Está na mochila? O objetivo é comum. Quem é que vanda a ouvir aqui? Para que é que tu trabalhas e lés? Álvaro é o alvo a bater. Hoje, vidas opostas, unidas pelo destino.